Próxima onda, eu nunca fiz isso aqui de falar abertamente qual vai ser e eu não erro, tá bom? Você tem duas opções, concordar comigo ou estar errado. Vai ser vender iGaming pra Latam, não tem outra. Essa é a próxima onda e a onda que vai transformar multimilionários, a próxima onda de multimilionários do mercado de vendas online. Fala galera do canal, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? E vocês ouviram o homem, né? Não sou eu que estou dizendo, é o tio Ruyter. E se você não conhece esse cara, você está sem internet. Não pode, não pode em 2023, você não conheceu o Ruyter. E ele disse, essa é a nova onda do iGaming Latam. E é o que eu vou falar pra vocês hoje, né? Eu vou mostrar pra vocês como funciona esse mercado, como está sendo a minha experiência, já faz três meses que eu estou rodando, tá? Como está sendo a minha experiência, como é, como é que funciona, e como é que está a experiência do mercado lá fora, o que eles estão jogando, como estão jogando. Vou contar tudo pra vocês nesse vídeo, como fazer a conversão, vou passar tudo pra vocês, vou abrir a minha caixa preta e vou entregar pra vocês, ok? Então vamos lá. Primeiro passo. Qual é o game que está em alta no Latam? Cara, vocês vão perceber que o público latino-americano, eles estão mais ou menos há um ano atrás do Brasil, tá? Até em placar Tigrinho não foi, tá? Porque não é a onda do momento nesse instante lá. Tentei outras coisas, não deu certo. E a única coisa que funcionou, é isso que vocês vão ver agora na tela do meu computador. Aviator. Vocês vão ver que está. Está em alta demais no mercado Latam, ok? Ah, Guilherme, então eu pego a oferta aqui que eu já fiz... Cara, calma, 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 calma. Não se aveste que eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como faz pra vender isso daqui no Latam. Seguinte. O mercado Latam é um mercado muito arisco, tá? Por mais que seja um pessoal com pouco nível de conhecimento, mas é um pessoal arisco, entendeu? Então assim, eu testei muita coisa ao longo desses três meses que eu estou rodando o Latam e percebi várias gargalos de funil, várias coisinhas que deveriam ser mudadas mas eu mudei, né, no funil que eu tinha pro funil que eu tenho hoje. E eu vou mostrar pra vocês o que eu faço. Como eu convenço o lead que eu pego lá no Facebook, lá no TikTok, lá no qualquer lugar. Como é que eu faço pra esse lead jogar? O que eu vou mostrar pra vocês agora é semelhante com a VSL, tá? Ela é semelhante, mas o que eu criei foi uma roupagem de WhatsApp. Imagina você estar no seu WhatsApp, só que você não vai estar respondendo em Game X1, não vai usar Boot Conversa, não vai usar nenhum aplicativo de mensagens que vão utilizar o seu WhatsApp, não tem risco de cair número, tá? Não tem. Esquece, não cai número, não cai nada. E você vai ter um atendimento totalmente, 100% automático até o momento da venda, ok? Vamos lá, TypeBunch. Isso aqui. O que eu fiz no TypeBunch? Eu enroupei ele com o WhatsApp. Ele, quando o lead clica lá no meu anúnciozinho no Facebook, cai pro meu TypeBunch, ele não vai aparecer assim pro lead. Vai aparecer tudo bonitinho, vai aparecer o WhatsApp Web, vai aparecer tudo bonitinho, como se a pessoa tivesse conversado no WhatsApp. Então, o lead que não tem costume de ver isso, pega um tipo de informação dessa, ele vai falar, nossa, eu tô no WhatsApp conversando com alguém, não sei o quê. E no final, eu pimba vendo nela. Instagram. Com base em que você criou esse funil? Luxúria, escassez e dinheiro. Resumindo. Dinheiro de ponta a ponta, tá? Então, prova social, gatilho de escassez, gatilho de continuação. Então, eu criei tudo um ecossistema dentro desse funil, validado, tá? Validado. Não é um negocinho de, ah, tô testando ainda. Não, 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 não. Validado. Do qual a pessoa tem um processo, semelhante a uma VSL, que ela chega no final do pitch e compra. Né? Simples assim. Esse funil aqui, ele tá especificadamente feito pra Colômbia. Né? Que de passagem, se eu não me engano, da América Latina, é a terceira maior economia. Depois de Argentina, por mais que a Argentina seja quebrada, vai ser assim, relativamente grande, né? Com comparação também de país. E aqui a Colômbia é muito boa, tá? A galera tá apostando muito, muito bom mesmo. Pessoal, compra o low ticket, e como é que funciona? A galera vem, né? Pimposo, passa por todo o funil, com vencimento, dinheiro, mostra pra eles o que é possível, como é possível. E aqui no pitch, eu faço o pitch pra eles, e eles compram o meu low ticket aqui no final. Tá? Já vou mostrar pra vocês o low ticket. Mas antes de mostrar o low ticket, eu vou mostrar pra vocês a taxa de conversão. Ok? Analytics aqui. A taxa de pessoas que chegam até o pitch é de 64%, ok? Que chegam até o pitch no final da conversa lá, pra fazer a compra. Ok? Do pitch em diante, que as pessoas que compram, que vão lá pro funil, a taxa de depósito é de cerca de 60%. Ok? 60, 70% é a minha média taxa de depósito de cadastro feito de pessoas que vêm do funil comprado, tá? Nem sempre a pessoa que compra vai depositar. Vocês vão ver. O ser humano é uma caixinha de surpresa aqui na China, tudo igual. É sempre uma surpresa, cabeça do ser humano. Então o funil tá validado, tem uma alta taxa de conversão, de chegar até o pitch, de chegar até o pitch até aqui, ó. Até aparecer esse botão pra ele aqui, tá vendo? Até aparecer esse botão pra ele aqui, ele conta 64%. Ok? Vamos lá. Pessoal, o cara chegou, né? Pessoal da conversão aqui, chegou ao final, no check-outzinho. Aparece isso aqui pra ele. Leva ele pro check-out do Aviator, né? Aqui no check-out do Aviator tem o quê? Tem convencimento, prova social, ou um tipo de lei, né? Galera, lembrando que tudo que eu falar aqui nesse vídeo, tudo que eu te passar de link, de informação, tá? Tudo aqui na descrição do vídeo, vão tá tudo lá bonitinho pra vocês clicarem e aproveitar tudo que eu disponibilizei pra vocês, tá bom? Aqui no Aviator, vocês podem ver, foi uma das coisas que eu testei e validei, é o valor na moeda local, tá? Aqui vocês podem ver que são praticamente 23 mil pesos, né? 22.999. quase o preço de um... Nossa, quase o preço de um gol. Não, não é. Isso aqui tem equivalente a 5 dólares, ok? São 5 dólares que eu cobro do lead antes de levá-lo pra dentro do meu... da minha estratégia de fazer ele se cadastrar e depositar. Por que eu cobro? Geralmente, quando você entrega algo pra pessoa gratuitamente, tem a disposição de não deixar pra lá, sabe? Ah, foda-se, me deu de graça, foda-se. É bem assim que funciona. Quando você cobra do lead, nem que seja uma taxinha mínima, quando eu cobro aqui 5 dólares, ele tem uma disposição maior pra fazer o que você quer. Te dá mais dinheiro, seria essa a resposta mais adequada, te dá mais dinheiro. O lead, quando você cobra dele no ticket, ele fica mais disposto a te dar mais dinheiro. Então, com base nessa estratégia, eu criei tudo o restante. Então, ele chega aqui, compra... Depois que ele comprou, o que eu faço com o lead, o que eu faço com o lead? O que eu estou vendo aqui agora é meu WhatsApp de X1. É onde eu trago os leads, faço o convencimento, inclusive esse lead que está aberto pra vocês aqui, que está aparecendo só essa caixinha aqui, espero que você seja fazendo isso, editor, é uma recuperação. O cara emitiu o boleto, foi numa quinta-feira, foi quinta-feira passada, e vem convencimento. Vem convencimento, tem dúvida, aí mais, não sei o que, já respondo ele de novo, mando o boleto, tá vendo? Respondo já mandando o boleto, ele pagou, tá vendo? O pessoal paga o boleto, o pessoal paga, tem que deixar tudo aberto, o pessoal fala, ah, lá fora o povo não paga o boleto. Gente, o único país que tem a maior taxa de conversão em cartão de crédito é os Estados Unidos, se não me engano, quase 90% da população tem cartão de crédito, se não me engano, 90, 98%, alguma coisa assim, da população tem cartão de crédito, então o pessoal tem mais um desenvolvimento por causa disso. Mas o restante do plantel não é assim, cara, o pessoal compra no dinheiro, né, então lá, comprou aqui, já fiz a liberação do robô pra ele, como vocês estão vendo aqui, eu tenho uma série de mensagens automáticas, né, os links aqui, tudo esquisito, porque eu, eu, eu metrifico tudo, né, então tudo isso aqui tá metrificado, tá, então eu falo pra ele se cadastrar, né, passo aqui pra ele, ó, se cadastra, né, pague o link, manda um ódio, por isso aqui é automação, tá, CRM, uso o Reportana, não é o melhor do mundo, tá difícil de chegar a uma plataforma boa, porém, é o que tem e tô usando. É, aqui embaixo, o automação ficou louco e mudou mais coisa na loucura aqui, né, não sei, cara, tô falando pra vocês, o Reportana é meia louca, de vez em quando eu mando cada coisa pro lead, o lead que eu, aqui eu pedi pra ele, quando ele cria o cadastro, no áudio eu falo pra ele me mandar um print do cadastro, né, do ID, né, ele mandou o ID dele aqui pra mim, tá vendo, mandou o IDzinho aqui, ok, mandou o ID, o que eu vou fazer? Aí eu mando pra ele se depositar, né, falo, agora é a hora da brincadeira, falo pra ele depositar, né, aqui eu dou o valor em peso colombiano, quanto ele deve depositar, você pode reparar que eu cobro ele 5 dólares, né, equivalente a 22.999 e depois peço pra ele depositar mais 70 mil pesos, vai dar mais ou menos 70 reais, ou 72, 73 reais, mais ou menos, mais isso aí, tá, é tipo mil pra um, mais ou menos isso aí, o real próprio peso colombiano. Aqui eu dou mais uma engromadinha, explico pra ele, porque do depósito, e ainda falo pra ele que eu vou dar um bônus, se ele depositar 70 mil pesos, eu vou dar mais 70 mil pesos pra ele de bônus, né, tá vendo, aí ele já, gostou do regalo, tudo mais, aí ele mandou aqui, já depositou, tá vendo, ó, comprometezinho, aqui, ó, depositado, depositado tipo na lotérica, sabe, tá vendo, galera, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem com o pai, que eu vou ensinar vocês, tá, venha, vem, eu não fico ouvindo ódio de ninguém, não, o cara depositou, ó, aqui, o que que eu gosto de ver, tá vendo, ó, o que que eu gosto de ver, ele posto na casa, depositou, aí eu mando pra ele, meu robô, né, robô com aviator, tudo mais, ensino como é que ele joga, passo pra ele ver uma estratégiazinha, né, aqui ele fala, ó, vou seguir suas reumas ações, eu falo, tem mais aí jogos, e boto o cara pra jogar, meu ligo, e suma na minha frente, agora eu quero saber que você jogue, e me der, realmente, por causa de mais nada, aí o cara deposita três, quatro vezes aí, cara, tá bacana, uma maravilha, vamos lá, Guilherme, o que que é esse robô que você entrega, né, como é que eu entrego isso daí pro lead? Eu tenho um robô? Tá, você pode ver aí, você pode acessar, ver o robô, então eu li com essa porra, não, o robô que eu utilizo aqui, ele roda a casa embaixo, tá vendo, rodando a casa embaixo, e gera o sinal em cima, aqui tá especificamente pro aviator, né, então o lead vai acessar aqui, né, vai gerar o sinal aqui em cima, vai pedir pra ele sair nesse tanto aqui, tudo mais, lembrando que o robô tá tudo em espanhol, tá vendo, tudo em espanhol, o cara vai jogar aqui embaixo, o sinal tá em cima, gera outro sinal, recarrega a página, faz o que quiser, e gera mais sinal, aí eu falo, falo pra ele que tem mais dez games aqui, então ele pode sair aqui de novo, manda o link, né, como vocês viram lá, manda o link pra ele, ele pode jogar spaceman, e o que o pessoal mais joga, é o aviator spaceman, tá, Miles também, o pessoal joga um pouquinho, e eu tô criando algumas estratégias, pro pessoal jogar roleta, né, pro pessoal cair na roleta agora, e começar a jogar, um pouquinho de roleta, também, que tem um LTV muito alto, mas tem de tudo aqui, pra vocês verem, tem muitos games aqui, tá, muitos games mesmo, do coelho, é, do coelho também, do rato, não sei, tem de tudo aqui, tudo que vocês quiserem, tem aqui, tá, enfim, funil passado, tá, lembrando, ah, Guilherme, eu quero testar só o funil, eu validei, esses funis aqui, eu peguei um por um, eu validei cerca de seis países, foi, Colômbia, vamos comandar comigo, Colômbia, Argentina, Equador, Peru, México, Paraguai, são seis, é isso, seis países validados, validei todos eles, cada um com a cópia, com a cópia específica, uma cópia diferente, cada um com o pitch diferente, um do outro, tá, e eu vou disponibilizar, pra vocês, o link aqui, abaixo, na descrição dos funis, tá, ah, Guilherme, você vai me entregar só um funilzinho? Não, eu vou te entregar o ecossistema completo, os quatro funis que eu tenho aqui, que mais funcionou pra mim, que são, Peru, que vocês estão vendo aqui, Peru, México, Equador, Peru, México, Equador e Colômbia, são os quatro, eu vou liberar pra vocês esses quatro, que é o que tá funcionando, tá, o restante tem que ter uma demanda, é um pouquinho mais chato, tá, tem o Chile também, que também é outro processo, galera, eu vou liberar pra vocês o que funcionou, o que tá funcionando mais, então vamos lá, que convenhamos, que o que tá funcionando é isso, tá, eu vou passar pra vocês quatro funis, nesse descrição aqui embaixo, tá, eu vou botar no link da descrição, o linkzinho vocês vão ver ali embaixo na descrição, e como não pode faltar, né, o matar cobra e mostra o pau, vou matar cobra e mostrar o pau pra vocês aqui agora, aqui eu tô matando a cobra, e mostrando o pau, aqui no dashboard, da boleta do Facebook, galera, na boleta do Facebook, como é que tá, que foram, nesse comecinho de mês, do dia primeiro até agora, não tô contando pra trás, mês passado, nada, do primeiro até agora, é bom água, foram 125 vendas, ok, das quais, CPA, médio de 1 dólar, pontos e 37 cents, por que tem dólar aqui, porque eu uso conta de agência, e a conta de agência, ela não, ela trabalha em dólar, não deixa você colocar em real, em nada, e nem você carrega, é que nem tem cartão de crédito meu, não tem cartão de crédito em lugar nenhum aqui, é recarregado através de um saldo, que você envia pra um, pra um agente, e depois, um rolo do caramba, né, é o que falam pra mim, porém, a conta de anúncio não cai, te juro pra vocês, não cai, tá, gastamos 221 dólares, né, e supostamente, voltou quanto? 560, ROD 2,5, mas não voltou tudo isso, uma boa parte disso aqui é boleto, a gente gera muito boleto, tem muito boleto gerado, vocês vão ver isso aqui, eu não vou mentir pra vocês, tem muito boleto gerado, a diferença, entre você ter boleto gerado, e você ter depósito, é bem diferente, por que? Eu, minha estratégia se baseia em, você trazer o lead, né, e fazê-lo depositar, de qualquer forma, tipo, é, o Belford, naquele filme lá, Lobo de Wall Street, o cara faz, um nego, comprar a ação de qualquer maneira, é o que eu faço, o cara, cai ali, é, gerou o boleto, ficou de linha velha, não quer, não quer, tentei recuperar, que nem mostrei pra vocês, muita gente na recuperação compra, no final da recuperação, porém, alguns não querem comprar, não, sei lá, não dá, você sabe, é lead, não sei, não sei como controlar isso, o lead foi lá, tentou comprar, não, não tá conseguindo, bota ele pra apostar, amigo, acabei de liberar para os teles, uma plaza exclusiva, então, você entra lá, e conversa com o lead, faça ele, se cadastrar na casa, e depositar, ok, porque, porque às vezes, se ele não quer comprar o negócio, do mais, tá meio com receio, normal, faz ele depositar, o negócio é botar dinheiro no bolso, foda-se, assim, eu falo pro pessoal, comprou meu funil, tem muita gente que comprou, falo, galera, não deem atenção, o negócio de lead, ah, tem que comprar primeiro, cara, esquece, se passou, uma hora, depois que o cara gerou, algum tipo de pagamento, e não pagou, você tentou recuperar, não deu certo, cara, bota ele pra se cadastrar, e depositar, depois você libera o que você quiser pra ele, entendeu, então assim, gente, por favor, sempre façam o lead depositar, tá, esse é o objetivo de tudo, porque se ele depositar uma vez, gostou, ele vai jogar mais vezes, vai depositar mais vezes, vira uma bola de neve, gigantesca, tá, então o foco é, fazer o lead depositar, de qualquer forma, porque assim, isso aqui, estamos falando apenas de Colômbia, tá, apenas de Colômbia, isso aqui foi só Colômbia, tem México, Peru, e Equador aqui, nessa equação, que eu não vou mostrar agora, que eu vou mostrar pra vocês só Colômbia, ok, então, foram essas as validações, ah, Guilherme, que público que você roda, já tá aí mesmo com o negócio aberto, quero saber que público que você roda, vocês estão vendo aqui, 18+, 25+, são os dois públicos que eu validei, né, e tô testando essas campanhas aqui, de advenção demais, que é muito bom também, né, vocês rodam aí, eu faço, vocês estão vendo aqui, ABO, né, a nível de conjunto, e também faço CBO, essas campanhas de advenção demais aqui, tô tentando entender, elas, sei que deu um resultado bacana, me deu um resultado bom, eu tô continuando elas, mas aqui elas me apontaram boas vendas, por um custo inferior ao que tava os outros, sabe, então, deixei rodando ali, você pode reparar que o custo médio, gira em torno de 2 dólares, 1 dólar e pouco, às vezes aqui, você pode ver, tem campanhas que dão 36 centavos de dólar por a conversão, então, gente, é a hora, é a onda, é a onda, aonde você vai pagar menos de 50, não, que dá menos de 1,50 por uma compra de um boleto, cara, não tem, 1,50 a galera tá pagando no Brasil pra se cadastrar, e é um lead muito mais frio, porque o cara que se cadastra, nem sempre ele vai jogar, aqui o cara tem tensão, ele quis comprar, então você vai lá e chama ele no boleto, faz esse cadastrar e depositar, é um lead muito, muito quente mesmo, galera, então foi isso, todos os links que vão estar aqui na descrição, ok, o Neo de Typebutch, robô, pra vocês entregarem pro seu lead, tudo que vocês precisarem, me chama aqui embaixo, tá no meu Instagram, Guilherme, ah, eu tô com dúvida, eu quero o Neo, eu tenho alguma dúvida, eu me chamo no Instagram, eu converso com vocês, ah, Guilherme, o que você entrega além disso? Cara, eu entrego criativo, eu entrego, cara, eu tenho que pedir pro pessoal que comprou gravar, é, prova social pra mim, porque, poxa, eu entrego pros caras, criativo, entrego mensagens, essas mensagens que vocês viram ali no meu WhatsApp, entrego pros leads, cara, eu entrego muita coisa mesmo, muita coisa, muita coisa de verdade, o pessoal gosta bastante, tá, então galera, foi isso, foi o vídeo de hoje, valeu, falou e fui!